Amigo Norrinho Peba E aí Norrinho Quer ter pra nós Norrinho Norrinho, quer ter pra nós hoje Ver a música Quando você quer ouvir? Aqui você mandar Mande pra galera do bairro do Cruzeiro Lembre Canta demais Espera Vai Quando? Vai Vai, a rocha Quando você foi embora Quando você foi embora Me dizendo a tanta hora Que é apenas passear Nem sequer me deu notícia Será que esqueceu? Ou já deu o primeiro lugar? Por que será? 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 Que ela não me telefona? Não me dá notícia? Por que será? Quando ela foi embora Me dizendo a toda hora Que é apenas passear Nem sequer me deu notícia? Será que será? Será que me dizem o primeiro lugar? Por que será? 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 É show papai Estamos juntos misturados E aí E aí